Amém. 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 o alto de um incêndio e todo o pecado? Eu acredito. Agora, amigo, eu acredito por todos. Eu acredito. Vocês acreditem, Deus Pai, o amor de Deus, o real, o céu e a vida da terra? Eu acredito. Pai, Padre, Deus e Padre, vocês acreditem que Deus crescer no futuro do Senhor, que nasceu e também que Maria apareceu no Senhor do Pai, Jesus e todos os homens subiu ao céu. Eu acredito. Pai, Padre, Deus e Padre, vocês acreditem que o Espírito Santo, nação de Cristo e na Coração, na comunhão de Santa, na missão dos pecados, na missão dos mortos. Eu acredito. Vocês, sim ou não? Vocês prometem para atender de Tota troca a nossa fé e Tota a fé? Vocês prometem para atender de Tota troca a nossa fé? Sim! Amigo Marraim, em mesmo salão. Amigo Marraim, vocês prometem para atender de Tota troca a nossa fé? A gente cai no capítulo da Marena. O que é que quer ficar com a luz de seu resto? No, vamos lá. O que é que quer ficar com a luz de seus filhos? O que é que quer ficar com os olhos? Nossa, olha que a luz de seus filhos. Tem o meu próprio reino para que o seu resto é só. Tem o seu perfil e o seu reino para que a mão. Esse aqui é pedra. Oi? Tirar a foto, né? Abre o quê? Abre o quê? Abre o quê?